Bom dia pro senhor também, viu, senhor Alessandro? Bom dia. A dona Dadinha te botou pra fora de casa de novo, então. Ah, botou. Porque agora ela colocou na cabeça que ela queria ser capoeirista, agora tá lá em cima, com o mestre Galalau. É, mas pra aprender capoeira tem que ter disposição, viu? Ah, mas a Dadinha é esperta. Ela fala que ela quer lutar com a capoeira, mas eu sei bem que o que ela queria era tocar no birimbau. Mas ele tá ensinando muita coisa pra ela, não? Ah, ele tá ensinando de tudo. Por exemplo, na hora que eu saí de lá, ele falou que ia ensinar pra ela como é que ia abrir a roda. Mas aí ela falou pra ele assim, a roda eu já sei abrir. É, né? A dona Dadinha tem cara de que abre bem a roda, né? Ah, mas a Dadinha é esperta, né? Você acredita, Belmiro, que ele foi ensinar pra ela o golpe da tesoura, mas ela deu um catacavaco, deu uma virilhada na cara dela que o bicho ficou tonto. Ô, seno Assencio... Oi? Vem cá, esses golpes assim, que sobem perna, baixam a perna, você não tem medo do mestre Galalau de se conjuntá-la, não? Não, porque a Dadinha, como eu falei pra você, ela é muito ligada, ela é viva. Por exemplo, na hora que ele foi ensinar pra ela o golpe do rabo da raia, ela falou pra ele assim, só depois que eu ensinar pro senhor o rabo da babuína. Então, a dona Dadinha mostrou o rabo da babuína, quer dizer, mostrou o golpe que chama rabo da babuína? Ela veio, deu três cambotas pra trás, três cambotas pra frente, deu uma rabada na cara dele. Tá com a cara fedida até agora. Ele deve ter se recuperado, que ele tá descendo aí, ó. Tá descendo? Tá descendo. Ó, então você fica quieto, eu vou falar com ele. E aí, ela pegou ou não pegou no seu berimbau? Ô, louco! Ó, eu vou lá porque ela quando treina essa história de capoeira, a Dadinha fica exausta. É, vai lá, vai lá. Vai. Pega de nada, né, sério? Pior que eu sei. Essa magia joga no amor dormido e ele será afrechado pelo cutudo. Misericórdia! Presente! Que isso, misericórdia? Tá maluca? Você fica me atazanando? Eu vou chamar a Polécia! Pode chamar! Que eu aproveito e testo uma mandinga nova pra fazer tu perder a voz. Tudo mentira! Então, pera aí só um minutinho. Pelo poder do destino que une nós, faz esse homem perder a voz. Tá vendo? Tu duvidavas de mim? Agora, se tu quiser ter tua voz de volta, tu vai ter que me dar um beijo e vai ter que ser de língua. Ah, não vai dar? Só um minutinho aqui. Pela força da minha fé vai conquistar o Belmiro. Faz eu ter voz de cantora de axé. Não, não, não. Não me odeio, não me. Não me desespere porque não posso ficar sem você. Ah, não. Ei! Ei! Ué! Quando você sorrir, esse sorriso lindo seu aí, de cavalo, quebra o encanto. Ai, quase! Oh, 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 oh! Misericórdia, para de me atazanar. Me deixe paz. Tá bom, eu vou indo nessa, que é bom a berça. Mas antes, dê cá um abraço de despedida, por favor, vem. É um abraço, a gente não nega, né? Então, vamos lá. Ai! Tá aqui, o tufo que faltava vai completar o boneco de cera que eu tenho teu lá em casa. Volta pro mal, querida! Eu vou dar um tibum, mas eu volto. Aplausos 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 Aplausos